Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e o vídeo de hoje começa com a gente aqui no carro Eu vou agora no Dollar Tree comprar umas coisinhas que queria comprar aqui pra casa, coisinhas de decoração E também, tô pretendendo, né, não sei se vai dar, porque não sei se dá pra ouvir, mas tá chovendo Mas tô pretendendo ir lá na Didi Discounts ou na Ross pra ver se eu encontro uma bolsa Porque a minha tá muito ruim, muito velha, acho que eu tô usando ela há 8 meses E tipo assim, não é tanto tempo assim, mas... Ó o barulho... Ixi A chuva tá engrossando, gente, agora Mas eu não tô usando ela há tanto tempo assim, mas como eu uso ela todos os dias pra tudo O zíper tá ruim, ela tá toda descascada já, sabe, porque ela foi baratinha também Mas enfim, gente, espero que dê tudo certo, levar vocês comigo E eu tô levemente preocupada, por quê? Porque meu celular recebeu agorinha um aviso, deixa eu mostrar pra vocês Olha a chuva, o céu tá super cinza, não dá pra vocês verem direito Mas olha aqui o que eu acabei de receber Olha isso Alerta de emergência, é um alerta de tornado até as 5h45 Take shelter now Tão falando pra buscar abrigo, onde que eu tô indo, gente? No Dollar Tree Não façam isso em casa, crianças Não façam, meu Deus, tá muito, muito barulho de chuva Enfim, vamos lá comigo, vamos lá nessa aventura Gente, dá pra ver aí na câmera como é que tá Eu não consigo, tipo, a câmera tá clara, mas eu não consigo ver o céu ali na frente Tão cinza que tá Olha só a situação Eita Eu cheguei aqui no Dollar Tree Eu não tô com coragem pra sair nessa chuva e molhar tudo Ai, Deus, o que fazer? Que péssima ideia Meu Deus, que péssima ideia Eu vou ter que sair, né? Como é que eu vou fazer? Gente, eu tenho que sair desse carro, como é que eu vou fazer? Que loucura Gente, tive coragem de sair do carro Molhei quase nada, molhei só os braços Vamos lá, tô no Dollar Tree Vamos pegar aqui o que a gente precisa, né? Já tô de volta no carro Minhas compras estão aqui Eu fiquei com vergonha de gravar lá porque tava muito silencioso Ai, meu Deus, o limpador de para-brisa Tava muito silencioso E ia ficar só eu falando lá e depois eu mostro pra vocês as compras Ah, e se vocês quiserem um vídeo dessas lojas que eu vou hoje Do Dollar Tree, do... Da Didi Discounts, comenta aqui embaixo É, como vocês podem ver, ó, parou de chover E agora eu saí do Dollar Tree e vou lá na Didi Discounts Fica dez minutinhos Coloquei aqui no Google Maps e vou lá Dez minutos daqui Ah, espero conseguir achar alguma coisa legal Na verdade, gente, acabei de lembrar Que eu tenho que ir ali no caixa eletrônico Colocar um dinheiro na conta Estou indo Tá chovendo Ai, cheguei, cheguei, cheguei Aqui tá o caixa, ó Meu banco é o Bank of America Aí, ó, tem que colocar o cartão bem aqui Engoli o meu cartão E ali vai aparecer as opções, ó E aí eu vou colocar o dinheiro aqui Orlando é tão brasileiro que, olha só Eu coloquei minha senha, já apareceu um negócio em português E não é porque sou eu, não é Porque tem muita gente que usa em português Tem como mudar pra inglês Mas já tá automático, ó Aí eu vou fazer depósito Depósito em dinheiro Aí, ó, aqui vou eu muito rica Coloca ali dentro minhas notinhas de um Que não tá cabendo De tanta notinha de um que tem Vai, dinheiro Ixi, foi tudo bugado E aí ele conta Massa, né? E aí vai cair lá na minha conta Depósito feito Vamos voltar para o Cariccio Gente, cheguei aqui na Didi Discounts E eu vou procurar uma bolsa baratinha Para substituir essa minha velha aqui, ó Ela tá até descascada, olha Não dá pra ver muito bem Mas enfim, vamos lá Na busca pela bolsa perfeita Aqui tem mochilas Ah, bolsinhas ali pra frente, ó Mais mochilas Vamos ver essa 24 dólares essa Tá caro, tá caro Procurar alguém mais baratinho Hum, hum Ó, 17 14 Não vou mostrar muito da loja Por quê? Porque eu tô planejando gravar pra vocês Um vídeo específico dela Porque aqui é muito legal E eu adoro Então depois eu mostro o que eu comprei Mas é isso Vamos lá Tô ansiosa Gente, o que vocês acham de pochete? Eu nunca tive Mas eu tô querendo comprar Olha essa pretinha aqui Essa é 7 dólares Vamos ver O que vocês acham? Não sei, acho esquisito Tem que ver se cabe minha garrafa de água Que é o mais importante Ai, não dá pra abrir Tô com um negócio bem no rumo do zíper Oh, meu Deus Não sei, tô achando pequeno Estou em casa Olha o tantinho de coisa que eu comprei, gente Logo, logo eu mostro pra vocês Mas vou colocar algo para cozinhar Eu sou péssima na cozinha Eu só sei cozinhar o básico Mas vou procurar aqui na internet Na verdade O problema não é que eu sou ruim na cozinha, gente É que a gente não tem os ingredientes A gente só tem coisa básica Eu estava pensando em talvez fazer Um frango assado no forno Tipo, um frango do forno É um frango assado, né? É... Com uma batata Uma... Uma batata Porque o Gabriel não come E eu acho que a batata que eu tenho aqui É batata doce Mas eu não tenho certeza Eu já tinha comprado antes Quer ver? Quer ver? Eu comprei essa batata Há tipo umas... Sei lá Um mês Um mês e meio Espero que ela esteja boa Não sei nem como fazer Vou ter que procurar aqui no Google a receita Da batata E vou acho que fazer batata com frango no forno Será que fica bom? Ih, sei lá Arroz pro Gabriel é lentilha pra mim Comprei Já vou usar Comprei essa forma No Dollar Tree Foi um dolinha Vou usar ela Gente, eu decidi que eu vou fazer frango Com essa batata aqui Que deve ser batata doce Cottage Que é o que eu tenho aqui em casa Então eu vou... É, tô descongelando o frango no micro-ondas Então eu vou misturar isso tudo Botar pra assar E botar o Gabriel pra comer Falar pra ele que é vantagem nunca, né? Porque senão ele nem comeria Mas é isso então Vou fazer aqui Espero que fique bom E aí? Quem tá curioso pra ver o que eu comprei nessas lojas? Gente, vou mostrar pra vocês Tem muitas sacolas Vamos lá Não comprei nada muito caro Comprei muita coisa de casa também Mas já que vocês têm curiosidade Vamos começar com o Dollar Tree Bom Esse aqui é um lencinho desinfetante Eu comprei dois negocinhos E eles são muito legais Que eles são como se fossem aqueles wipes É... Tipo assim, demaquilantes, sabe? Só que pra desinfetar as coisas Pra limpar E deixa bem cheirosinho Hum, muito bom o cheirinho É... Eles são de lavanda Eu comprei dois Um dólar cada um Tudo do Dollar Tree é um dólar, tá? Então... É... Não vou ficar falando o tempo todo Que foi um dólar, não Esse potinho aqui Você pode colocar vela dentro dele Só que eu comprei ele Pra colocar florezinhas artificiais Sabe? Pra eu decorar Tá com o negocinho aqui embaixo Ah, esse aqui era pra ter deixado no carro Na verdade Esse negocinho aqui É um liquidozinho Eu nem sei se é cheiroso ou não Mas ele você coloca lá Na partezinha que ventila do carro Sabe que sai o ar-condicionado Você coloca lá Pra ficar com cheirinho o carro Eu vou abrir aqui Será que é cheiroso? Eu peguei o azul Hum... Olha o que eu comprei Eu comprei essa... Esse pedaço de madeira Pintado de preto E escrito Home is where the family gathers A casa é o lugar onde a família se reúne Eu vou colocar ali em cima do sofá Acho que vai ficar bonitinho Ai, ai Ai, olha o que eu comprei também Eu comprei esse papel rosa aqui Que na minha cabeça Ia ficar muito legal No fundo de um vídeo Será que vai? Depois eu vou colar ele na parede assim Pra ver se fica legal Ah, acho que fica Enfim Comprei uma luva De pegar coisa no forno Eu acho que essa aqui Não dá uma isolada térmica Muito boa não Porque ela é destecida Eu acho que não é muito boa não Mas a que a gente tem aqui em casa É usada Então a gente tá usando A luva de outra pessoa Há mais de um ano A gente nem sabe quem que era essa pessoa Porque a gente achou um negócio no lixo Comprei farinha de trigo Que precisava Lá no Dollar Tree Vende comida também, tá É... Tem mais alguma coisa aqui Ah, mussarela Comprei um pacotinho de mussarela Pra poder fazer pão de queijo algum dia Agora falta comprar o polvilho, né Mas tem que ir lá no supermercado brasileiro Pra fazer isso Ah, e aí eu queria Dar uma decorada aqui em casa Porque tá tudo muito sem graça E a gente não tem muito dinheiro Pra ficar comprando forro, sabe Então no Dollar Tree Vende uns forro de plástico Porque é pra festa Aí eu comprei dois brancos Que é um pra essa mesa aqui Que eu tô E outro pra minha mesa Espero que fique legal E um dos Estados Unidos Porque eu tô querendo fazer o tema ali Da mesa do Gabriel e dos Estados Unidos Ele não decora nada, gente Eu tenho que decorar a minha mesa O resto da casa inteira E a mesa dele, né Então eu compro as coisas Pra fazer um negócio pra ele também E aí na Ross Foi pouquinha coisa que eu comprei lá Eu comprei Gente, ai eu fiquei tão feliz Eu comprei um jogo de cama Olha que legal Um jogo de cama Vem um lençol Vem um lençol de elástico Um lençol normal E duas fronhas E aí a gente Só tem um conjunto Pra cama Então eu achei legal comprar esse Ele é vermelho Eu amei Amei E aí Olha a bolsa que eu comprei Comprei essa bolsinha É mó linda É um mochilinho Eu achei ela super diferente Sabe Geralmente eu só compro coisa preta Eu tenho uma bolsa vermelha Mas ela também é estragada Mas eu sempre compro coisa preta Então eu decidi Dar uma diferenciada dessa vez Olha eu tenho umas florzinhas E ela é o que? Meio beige? Eu não sei que cor é essa Gente, vocês me desculpem Eu também comprei Eu comprei a pochete Eu comprei a pochete vermelha Não, ela é marrom Ela é marrom ou é vermelha? Agora eu tô na dúvida Na loja eu achei que era marrom Agora eu tô achando que é vermelha Mas enfim Comprei a pochete Gente Nunca usei pochete na minha vida Espero que seja legal Não tô falando o preço das coisas As coisas do Dollar Tree Foram tudo um dólar Essa pochetezinha Cadê o preço do negócio? Cadê o preço do negócio? Ó Tô com a notinha aqui A pochete foi R$5,99 Essa mochilinha foi R$11,99 O negócio aqui de cama Que tem os dois lençóis E os dois Duas fronhas Foi R$9,99 E a última coisa que eu comprei Foi um short pro Gabriel Ele provavelmente vai reclamar E vai falar Ai, não gostei Não falei pra você comprar Mas ele só tem roupa larga agora Porque ele emagreceu Então tá tudo caindo Olha, eu comprei esse short pra ele Foi R$7,49 Foi isso que eu comprei, gente Só isso Gente, decidi tomar banho Em vez de arrumar as coisas Porque eu tô fedida Tava fedida Agora eu tô cheirosa, tá bom? Enfim, eu dei a procurada aqui Realmente foi um tornado Que passou aqui Gente, eu tava levando na brincadeira Eu não achei que ia ser real, não Sério Tipo, aqui chove todos os dias Então eu pensei que era só mais uma chuva Mas não façam isso que eu fiz E se tiver alerta de tornado Não saiu de casa Foi real, gente Foi um tornado real Derrubou árvores E eu estava no trânsito Indo comprar coisa Gente, muita loucura Muita, muita, muita loucura Sério Pelo amor de Deus Não façam isso Enfim, vou terminar de arrumar as coisas aqui Com as coisinhas que eu comprei E mostrei pra vocês E é isso então Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Foi meio um vlogzinho do meu dia E é isso então, gente Tchau E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus